Música O ministro Padilha esteve recentemente em São Paulo para anunciar o investimento de 348 milhões para equipamentos no Estado. Para focar na cidade de São Paulo, Linha Direto conversa agora com o ex-ministro e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. Olá, ministro. Por favor, ministro, faça para a gente um panorama de como é que está a situação da saúde na cidade de São Paulo hoje. Olha, a percepção que eu tenho é que as pessoas estão, de certa maneira, frustradas em relação ao que esperavam do governo Serra Kassab. Porque o Serra vinha com o acúmulo do Ministério da Saúde e vendeu para a cidade a tese de que, como prefeito, ele resolveria os problemas da saúde na cidade de São Paulo. E o que se vê, oito anos depois, é que a saúde é apontada como o maior problema da cidade pela maioria dos paulistanos. Ou seja, aquela tese de que a experiência do Ministério serviria para organizar o SUS na cidade de São Paulo, ela se revelou falsa ao longo do tempo. Apesar dos investimentos terem crescido, ou seja, não foi por falta de recurso, porque a saúde foi muito beneficiada pelo incremento da arrecadação. É uma arrecadação três vezes superior à que nós tínhamos no governo Marta. Mas, apesar disso, não foram feitos os investimentos necessários, nem equipamentos, os hospitais prometidos não foram entregues, está faltando pronto-socorro na cidade de São Paulo, as UPAs que poderiam ter sido instaladas não foram instaladas, as filas se acumulam, tanto para agendar a consulta quanto exames, sobretudo de imagem, e também as cirurgias eletivas, aquelas cirurgias que não são de emergência. Tudo isso se agravou na cidade de São Paulo ao longo dos últimos oito anos. Você teve um paliativo com as amas, que é aliviar um pouco o pronto-socorro, mas mesmo as amas não foram estruturadas de maneira definitiva. O posto de saúde foi dividido ao meio e contratado uma equipe para atender urgência e emergência de problemas de baixa complexidade. Os problemas mais crônicos e de alta complexidade, média complexidade, não têm solução à vista. Então, você veja que, além desse fato, você teve também uma perda de coordenação do sistema. O sistema está descoordenado. Muitas OS atuando na cidade de São Paulo, em parceria com o município, mas falta de regulação, de coordenação geral da Prefeitura, sobretudo no que diz respeito aos recursos humanos. São Paulo é uma cidade que tem muito médico, comparativamente ao Brasil, mas, não obstante isso, falta médico no sistema único de saúde. Então, tem médico na cidade, mas não tem médico atendendo a população. Então, é falta de estímulo para os médicos paulistanos prestarem serviço público na cidade de São Paulo. Então, uma boa parte deles está em consultórios particulares ou vinculados a planos particulares de saúde, mas não ao sistema de saúde pública da cidade. Diante de tantas deficiências, qual a principal, quais as principais deficiências e quais as medidas que poderiam ser tomadas? Olha, eu diria que a primeira medida que tem que ser tomada, e essa é de curtíssimo prazo, é organizar os recursos humanos na área da saúde, começando pelos médicos. Se nós não tivermos um plano de carreira, se nós não tivermos uma atratividade do serviço público, nós vamos continuar formando médicos para consultórios particulares. E nós precisamos formar médicos para o SUS. Então, o que está faltando em São Paulo é a percepção de que os médicos estão sendo formados a cada ano, eles precisam de alguma atratividade para atuar no serviço público, e também, a partir do ingresso no serviço público, a cobrança para que a jornada seja cumprida. Mas não sem antes oferecer condições de trabalho e de remuneração compatível com o esforço que o médico fez pela sua formação. Qual a importância dessa aproximação com o povo, que de fato é o que sente, que sofre a saúde na cidade? Olha, a nossa cultura é sempre nos aproximar da população para ouvir as principais queixas. Imaginar que você vai formular política pública exclusivamente a partir dos gabinetes, sem ouvir a população, sem controle social, sem participação, é muito difícil. Ainda mais numa cidade complexa como São Paulo. Então, essa ida aos bairros e conversar com gestores, com lideranças, com usuários, no caso da saúde, trazer depois, aqui para o centro, para seminários com especialistas, tudo isso é muito importante para organizar o plano de governo. Então, o plano de governo tem que usar dessa dinâmica de diálogo com a sociedade e processamento das informações que vêm do usuário, que vêm do cidadão, para a elaboração de propostas técnicas, que têm que estar embasadas na informação que vem do usuário, que vem daquele que está se sentindo na pele a falta de atendimento digno na área da saúde. Eu diria para você que, sem sombra de dúvida, é a principal queixa do paulistano hoje. Não consegue agendar uma consulta, agendar um exame, e menos ainda uma cirurgia. Dependendo da especialidade, então, ele pode ficar de dois a três anos uma fila. E para quem está precisando de uma cirurgia, esse tempo pode ser fatal. Então, nós precisamos cuidar para reduzir os tempos de atendimento dramaticamente. Isso vai se fazer atuando no equipamento, de um lado, e no recurso humano, de outro. A conjugação de investimento em novos equipamentos com a atração que o serviço público tem que exercer sobre os jovens médicos formados, que é essa combinação que vai promover um atendimento melhor na cidade de São Paulo. A gente está vendo no horário partidário algumas intervenções sobre obras que estão sendo implantadas. O que é verdade e o que é mentira? Eu penso que a grande frustração do paulistano foi justamente essa. ter confiado num ex-ministro que prometeu priorizar a área da saúde e resolver os problemas da saúde na cidade de São Paulo. Com investimentos, com novos equipamentos, com profissionais qualificados para o exercício da profissão no setor público. Isso que deixou um gosto amargo, porque a maior promessa não foi cumprida. Os equipamentos prometidos não foram entregues, sobretudo leitos hospitalares. Os programas federais não puderam chegar a São Paulo por falta de interesse da municipalidade. O prefeito não tomou as providências singelas necessárias para fazer o recurso chegar. E o que se vê hoje é que, apesar da promessa, é a área apontada como a mais crítica na cidade de São Paulo. Então, nós temos que ter muita clareza agora de apresentar uma plataforma que dialogue com a sociedade, mas que seja execuível, que nós façamos. Porque a sociedade está esperando providências imediatas na área da saúde. Então, a frustração é essa. Alguém que poderia realmente ter atuado com mais diligência, com mais dedicação à cidade, ter justamente abdicado das suas funções, prejudicando pessoas que confiaram na sua palavra. A militância petista, de que forma ela pode, digamos, fiscalizar esses tipos de informações inverídicas? Olha, nós teremos aí o programa eleitoral para apresentar a opinião da população sobre cada uma das áreas, a saúde entre elas. Então, vai ficando claro para a sociedade que os problemas não foram enfrentados. Quando foram enfrentados, foi de maneira tímida, não atacou os maiores nós na área da saúde, promessas não cumpridas, falta de planejamento, falta de gestão, e principalmente um temor muito grande do controle social, como se a sociedade não pudesse conhecer a aplicação dos recursos que, afinal de contas, são dela. Então, é preciso voltar a ganhar o paulistano, voltar a transmitir esperança para o paulistano de que o problema é solúvel, de que nós temos um caminho, e a partir da comparação de propostas, nós vamos ver que a nossa proposta é melhor para a saúde. Já muitos dos projetos nossos foram interrompidos, e nós vamos retomar muita coisa que íamos fazer, mas, sobretudo, a partir do aprendizado do governo Lula e do governo Dilma, fazer chegar à cidade de São Paulo a política pública nacional de saúde, que tem trazido benefício para toda a população. Eleições. O nome de Nádia é campeão para compor a chapa como vice-prefeita da cidade. Ela vem para dar um gás na campanha? A Nádia é uma pessoa experimentada, já foi secretária municipal, já foi vice em chapa encabeçada pelo PT, com a Luísa Mercadante. É uma pessoa de muita postura, de muita presença, e eu penso que ela vai representar bem as mulheres na nossa chapa, que vai ser vitoriosa agora em outubro, justamente por representar o novo, por representar uma retomada dos investimentos na cidade, em infraestrutura, investimentos sociais, que são importantes e que dialogam com o nosso projeto nacional. O Portal Linha Direta agradece. Muito obrigada, ministro. E aí O Portal Linha Direta agradece. E aí Legenda Adriana Zanotto